Quero cumprimentar a comunidade santo-angelense. A partir de 1º de janeiro estaremos assumindo a Câmara Municipal de Vereadores e com certeza a comunidade pode esperar um trabalho muito sério, um trabalho onde nós vamos primordiar pela nossa comunidade, onde nós vamos, entre os 15 vereadores, nós vamos trabalhar em conjunto. Até porque nós estávamos num grupo de 10 vereadores, onde já estávamos fechados com esses 10 vereadores e recebi mais 4 votos ainda, então foram 14 votos. Então nós precisamos valorizar a todos os vereadores que estão conosco. O presidente atual, Adolar Queiroz, promoveu economicidade em 2017. Que ideia o senhor tem sobre economia no poder? Também vamos trabalhar em cima dessa área, Jair Ferreira. Já conversei com o Tiago a partir de 1º de janeiro. Vamos também fazer o turno único aqui até para economizar. Vamos conversar com a Sandra, que é do nosso financeiro, para nós ajustarmos também a Câmara de Vereadores, assim como o vereador Adolar Queiroz fez nesse ano de 2017. O que o senhor diria ao funcionalismo público municipal como presidente? O funcionalismo, estivemos hoje em uma reunião com o prefeito e com funcionários e sindicatos, nós vamos sim sempre valorizar os funcionários, como nós valorizamos no nosso último mandato, onde estivemos aqui nesta casa.